Salve, salve galera, sejam bem vindos, com vocês o Game Shooter, sou eu mesmo, agora eu vou jogar na área de quarentena, estacionamento subterrâneo, no pesadelo, vou lutear essa garagem aqui, a mala desse carro vai dar uma bugada, ah, deu uma chacoalhada na tela, galera, antes de começar a gravar essa gameplay, descobri uma parada bem interessante, que não deixará de ser uma dica, vou mostrar para vocês, eu preciso ter um voluntário ou uma voluntária, tem dois aqui, só quero um, tem nenhum volátil para poder atrapalhar, vou mostrar para vocês galera, que é possível ganhar pontos de XP, de agilidade, duas vezes seguidas, no mesmo zumbi, ou na mesma zumbi, pé de chinelo, para isso é necessário, ter duas habilidades, liberadas, ambas da árvore de habilidade, agilidade, que é deslizar e pular por cima, eu vou correr, e aí na direção desse zumbi aqui, eu vou deslizar e irei derrubá-lo, e aí ganharei pontos de XP, de agilidade, por derrubá-lo, e em seguida vou pular por cima do corpo dele, ainda em queda, e aí ganharei, logo em seguida mais pontos de XP, de agilidade por lá por cima do corpo dele, se o chifrudo ali não aparecesse, eu ia fazer agora, sai de cima do muro, sai meu filho, isso, vai, continua andando, vai, continua a andar, continua a andar, ai, quem já assistiu a primeira animação, procurando o Nemo, sabe que eu dei uma trollada na fala, né, na Dory, continua a nadar, continua a nadar, e quando a gente é visto pelos voláteis, é continuar a correr, continuar a correr, ai, ai, tem que zoar, se eu não zoar, não sou o Game Shooter, agora sim galera, o corpo dele, quando eu deslizar galera, tem que, é, aparecer na minha tela em linha reta, não pode cair para o lado, olha lá, ai, desgraça ali, ó, o murinho ali, impediu que eu pulasse por cima do corpo dele, vem cá, replay, vem, replay de algo que não aconteceu, olha lá, agora sim aconteceu, ó, ganhei 48, 48 pontos de XP, por ter deslizado, derrubado ele no chão, e depois 72 pontos, também de agilidade, por ter pulado por cima do corpo dele, ainda no ar, agora não fui o rápido o suficiente, tem que ser bem rápido, chega, ai, apertei o pulo, sem querer, mas consegui me camuflar, pô, que beleza, vai, a rifle, eu já tenho, e foi esse mesmo, assim que eu, comprei ele em nível laranja, e eu cafetei ele, um rifle, de DLC, que é o rifle silencioso que eu uso, que é esse aqui, tinha mostrado com a lanterna apagada, estava escuro, dois kits médicos, opa, sim, beleza, ai, desgraça, tem dois, um na frente e outro atrás, vai, isso aqui é um refúgio que eu uso, galera, que tem luz UV aqui, ó, da área segura, na lateral dela, opa, na lateral dela, veio pra cá não, isso, tem luz UV aí, ó, olha, deixa eu ser agressivo, vai, mete o pé, dessa forma eu não precisei entrar na área segura, que ai eu deixaria de ganhar mais pontos de XP's, e também não gastarei, não gastei, na verdade, melhor dizendo, labareda, que eu só tenho seis, também não usei a lanterna UV, não, fica no vácuo aí, vou nem perder tempo de te matar, galera, a área de quarentena que eu irei jogar, é no estacionamento, nesse prédio aqui, ó, fica ali na frente, já já irei até lá, mas antes irei arrombar, essas duas vãs, e tem outra lá no fundo, essa da polícia, essa da ambulância ali, ai, bagaço, e tem outra da ambulância lá no fundinho, que vocês devem ter visto, vem pra cá não, vem, vem não, vai não, não, vai pra lá, bicho, isso vem pra cá, que eu vou pra lá, vou arrumar essa vã da polícia, depois da ambulância aqui na frente, ai, o olhinho aqui do volátil, não sei se é o bom da rachada, ou se é o chifrudo, é o chifrudo, ai, na trave, ele foi pra longe, foi, até que fim, ah, é pistola, um carro me deu, um rifle, e agora me dá pistola, outro carro me dá pistola, opa, outro ali, outro chifrudo, vai, continua andando, continua andar, continua andar, para não, opa, mais dois kits métricos, não tem nenhum, volátil por perto, galera, observem no minimapa, que eu vou me aproximar, da entrada ali, do estacionamento, e irá aparecer, no minimapa, o ícone, que identifica lá, identifica que lá, tem uma área de quarentena, apareceu, mais um volátil também, me vendo, vai, vem pra cá não, isso, antes eu vou, arrombar essa van aqui, da ambulância, um kit só, tá bom, já tinha pego, dois kits médicos, das duas ambulâncias, anteriores, deixa eu ficar aqui, atrás da ambulância, nenhum volátil por perto, vou mostrar pra vocês, a localização, onde fica essa área de quarentena, bem aqui, galera, não reparem, está digitado, foi digitado, de forma errada, equivocada, pela equipe, que legendou o jogo, está escrito, estacionamento, subterrâneo, na verdade, é estacionamento, eu não sou o único, que, falo coisas erradas, né, nas gameplays, a equipe, que legendou o jogo, se equivocou, aqui ó, está escrito, corretamente, na aba missões, estacionamento, subterrâneo, da mesma forma, que apareceu, no canto superior, direito da tela, estacionamento, subterrâneo, quem legendou, legendou, com muita falta, de atenção, quando eu interagir ali, galera, vai estar escrito, a mesma coisa, estacionamento, T, segure, estacionamento, subterrâneo, e quando eu entrar, nessa área, de quarentena, estará escrito, grandão também, estacionamento, ignore, tá galera, porque tem, não só esse erro, de falta de atenção, né, um equívoco, da equipe, que legendou o jogo, como também, algumas armas, que tem os nomes, trocados, martelo, com o nome de, de facão, e vice-versa, facão com o nome de martelo, serrote, com o nome de picareta, picareta, com o nome de serrote, enfim, fazer o que, né, vamos que vamos, corrigindo, estacionamento, subterrâneo, quando o pânico, começou, as forças, de emergência, escoltaram, um grande grupo, de cidadãos, saudáveis, para dentro, de um estacionamento, subterrâneo, longe dos infectados, eles, montaram, um campo, de refugiados, temporário, instalaram, barricadas, e esperaram, pela sorte, tudo em vão, houve um surto, e tudo se transformou, em um inferno, então, os militares, isolaram o lugar, e deixaram, todos, a própria sorte, que pena, né, galera, o objetivo, dessa área, de quarentena, é coletar, cinco, airdrops, aqui em cima, galera, é um refúgio, tá, isso, porque, essa área, de quarentena, é a mais difícil, de todas, as áreas, de quarentenas, do jogo, de quarentena, ela, é a única, que possui, voláteis, são cinco, voláteis, e eu vim, à noite, porque, vou mostrar, para vocês, que, à noite, eles ficam, em pontos, fixos, durante o dia, eles ficam, vagando, por essa parte, inferior, aqui, ó, a parte, debaixo, aqui, do estacionamento, eles não sobem, aqui, onde eu estou, o máximo, que eles, sobem, né, são, nessas, barricadas, aqui, de concreto, mas, eles não sobem, aqui, ó, onde eu subi, agora, por isso, que serve, como um refúgio, e agora, vou colocar, aqui, a prima, da escopeta, né, espingarda, no lugar, do rifle, e o arco, vou deixar, selecionado, aqui, para mim, já, as flechas, explosivas, para detonar, os voláteis, que eu não tenho, armas, o suficiente, né, com danos, bons, para matá-los, ali, ó, tem um voláteo, ali, paradinho, o outro, ali na frente, eu vou me camuflar, e fazer um tour, rapidinho, por aqui, para mostrar para vocês, me bate não, isso, vai para lá, depois eu te mato, vou precisar, te matar depois, para poder usar, o seu sangue, me camuflar, de novo, antes que, a camuflagem, acabe galera, aqui ó, primeiro voláteo, fica aqui, o segundo, ali na frente, ali ó, paradinho também, eles estão se mexendo, só se mexe, quando, me aproximo, porque, aí eu ouvo, né, o, a minha corrida, vai, acabar a camuflagem, parece logo, opção de me camuflar, isso, eles gritam, quando, ouçam, os meus passos, né, eu correndo, ó, esse aí, fica paradinho ali, o outro, fica paradinho aqui, ó, e, esse outro, que fica parado aqui, ó, que eu tinha que mostrar para vocês, ai, ameaçou, pular, porque, ele escutou, eu correndo, agora sim, vocês viram, a localização dos ciclos voláteis, ah, nada, uai, não ameaçou, aí nos spins, não, ai, por trás dos spins, mas morreu, não, não é para subir, não, não é para correr a parede, não, isso, mas morreu, é um empressado, apareceu, para mim, que eu ganhei pontos, tanto de agilidade, quanto de força, por ele ter caído nos spins, que bom, ah, 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 eles só saem do lugar, quando a gente ataca, né, os zumbis, caminhantes, né, os pés de chinelos, ou quando corremos, porque esses, voladas, que eu chamo eles, de bundas rachadas, eles não veem a gente camufladado, está vindo para cá, está vindo para cá, porque chutou, os meus passos, o ruim é que essa arma aqui, está vindo para cá, aqui é o refúgio, que eu uso, o outro aqui, escutou também, está de frente para mim, eu quero descer, se eu descer, vai me ver, vai ficar de costas, quer eu te detonar, será que desse lado aqui, ainda fica no raio de visão dele, sobe, suba aí, isso, não fico, aí voou, matei, menos um, aí fica aqui no meu refúgio, eles vêm, vão ficar procurando, procurando, olha lá, o máximo que eles, chegam ali, ali é onde eu falei, galera, subiu ali, naquela barra de concreto, aquela barricada de concreto, olha lá, ia me ver, subiu, mais um que subiu, na barricada de concreto, quero bater esse zumbi, que está aqui embaixo, cadê ele, ai, tem mais de um ali, não, quer o teu abraço não, vai para o espinho, isso, fica espetadinho, e nem carne no espeto, sendo que carne podre, esse zumbi aqui, galera, é o pet-channel mais forte, difícil de derrubar no chão, só consegui derrubar, porque eu liberei, a segunda habilidade, da voadora, que é a primeira, não derruba os zumbis, e a voadora mais forte, derruba, esse zumbi aqui, mais forte, o primeiro airdrop, está aqui, porque eu vou, por esse lado aqui direito, vamos poder, ir, pelo outro lado, o outro airdrop, está lá, vou deixá-lo, por último, aqui, na trajeta, dessa van branca, vai tomar em cheio, morreu não, não morreu, meu meu tu pega, é aquela minha fala, né, começa, continua a correr, continua a correr, ai, não, não, tem essa beleza aqui, vem cá, mexe a cara aqui, vem, os dois, um voa, o outro também, não, 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 bateu no outro, ai, nunca vi isso, não, não vi não, escutei, né, que um bateu no outro, ai, eu vi um volátil ali, dando uma charré, como se ele tivesse desilizado para trás, pelo menos, eu tive essa impressão, suba ai, ai, tentou gofar em mim, pode ficar na beirada não galera, que aí eles gofam, tá, eles cospem, gozma tóxica, mete o pé não, vem pra cá, quer ver você voando, continua voar, cadê, ai, difícil mirar, não voa, ai, agora sim, foi arremessado, cadê ele, cadê o volátil que eu arremessei, ai, morreu ali, que delícia, acho que matei três, se não me engano, olá, ai, ai, judiei dele, tadinho, morreu, só falta um, parece que sim, vem, tu vai aonde, não bate pra mim não, mira, ai, que delícia, sensacional, matar esses bichos, com uma doze, tu quer mais forte, finaliza assim, 187, cadáver de um, 185, esse aqui é o cadáver do outro, 183, é, parece que eu matei todos, não contei, porque eu jogo concentradaço, então, não tem como ficar contando, depois quando eu rever o vídeo, eu assisto todos os vídeos, antes de postar, no canal, ai, irei, ver se eu, de fato, matei os cinco, agora, agora é só lutear, e matar, os zumbis, caminhantes, os pés, de chinelo, o terceiro airdrop, tá aqui, na verdade, o segundo, né, o terceiro que tinha falado, lá lavando do outro lado, mas eu não peguei, então é o segundo, o segundo tá aqui, galera, olha só a bugada, outra bugada, na mala desse carro aqui, eu vou, já está aberto, e tá ali, dizendo para interagir, como se ela estivesse fechada, olha, eu fiquei no alto, e abri mais ainda a mala, e o item, vocês viram, o item que a afetação ficou no ar, ficou no fundo, da mala, como geralmente fica, toma, a bugada, monstruosa, não, vem assim não, na elástica, em cada, bugadas, monstruosas, não, ai, tem mais um ainda, então eu botei quatro, eu botei só quatro, vou lá, achei que tivesse matado de cinco, quando eu for para lá, eu mato ele, vem para cá não, deixa eu arrumar aqui, em paz, alguém tomou um choquinho lá, e mandando um walkie em cima do carro, tirou onda, olha, capotou, ai, que delícia, decapitei, o crânio dele, o crânio dele, vendei essa arma, ai, depois eu me camuflo, deixa eu lutei essa arma aqui, ainda tem outros lutes, as vans, opa, duas gases, mais um, ué, estranho, tu ganha pontos, de xp em dobro, dentro dessa área, de quarentena, na área, de quarentena, que eu joguei anteriormente, que foi, túnel da montanha, a noite, túnel da montanha brilhante, que eu joguei a noite, melhor dizendo, me corrigindo, os pontos de xp, que eu ganhei, foram normais, tá né, foram em dobro, os pontos eu ganhava, branquinhos, branquinhos, e não, laranjas, que nem eu ganhei agora, agora que eu reparei, nesse carro aqui galera, soa o alarme, se abrir a mala dele, tá, nesse carro sedão branco, branco, nossa, estou daltônico, esse carro aqui, que meio alaranjado, amarelo, é, alaranjado, amarelado, sei lá, como se fosse um carro, um taxi, aqui, tem um taxi aqui, amarelo, então é amarelo, nossa, nem mande daltônico, agora é legal, tem mais um volatil ali, e aí, vai decolar, vai voar, ai, voa, olha lá, continua a voar, continua a voar, ai, essa beijo, não, vai por cima de mim, eu pulo por cima de você, ai, vou morrer, ai, desgraça, isso, dispara o alarme, e vamos distrair ele, eu tomei choque na bunda, por isso que eu perdi muito dano, o carro, o alarme do carro ainda me salvou, é só pular em cima dele, que dispara, ou abrir a mala, vem cá, vou fazer você voar de novo, continua a voar, continua a voar, não, dá pra voar não, ai, isso, continua a voar, continua a voar, segue cheio, isso, ai, que delícia, estourei ele, pena que os volatil, os cadáveres deles, não estouram, que nem dos, zumbis, caminhantes, os pés, de chinelos, vai dar arma boa, vai dar arma boa, arma, não é boa não, mas incremento é, mercenário, nível 1 de dano, e se não me engano, nível 2, de manuseio, vai pra cima, isso, deixa eu só confirmar, pra não ter falado algo, erradamente, durabilidade, nível 1 de dano, e nível 2, de durabilidade, agora sim, tive que tirar o teima, né, tirar a dúvida, tive que usar o VAR, pra me corrigir, o terceiro airdrop, tá na mala desse carro aqui, galera, que vai disparar o alarme, outra caixa azul, de arma da G.R.E., Katana, nível verde, já tem essa Katana, já, mas, essa Katana poderosa, sendo que é nível laranja no estoque, como eu comprei ela, e uma das gameplays anteriores, das áreas, de quarentenas, anteriores, que eu joguei, escutou uma respiração de zumbi, ali, eu tô ficando, daltônico, eu tô ficando, esquerosado, escutando coisas, arma boa, a facão de cocodil, eu também tenho ela, essa arma, esse facão, nível laranja no estoque, opa, copeste, eu gosto de jogar com essa arma, essa espada, nível violeta, representou, aqui, mais um airdrop, galera, um quarto, eu abro esse elevador aqui, porque tem uma caixa, de item, uma caixa amarela de item, ali no finalzinho, ó, no fundo, não tem mais nenhum zumbi, não tem mais nenhum zumbi, invisível, sei lá, ai, que delança, do jeito que, às vezes, dá uma bugada no jogo, que aparecia o zumbi, atravessando a parede, espero mais nada, dos bugs, do daylight, a foto, de um casal, que eram felizes, e agora, possivelmente, estão mortos, ai, eu acho que eu matei a zumbi, ou o zumbi, que estava aqui, deitado também no chão, aqui tem, o quinto, e o último airdrop, e vocês viram, né, galera, o primeiro airdrop, fica naquela van, branca ali, na traseira dela, a segunda, um carro branco, carro sedã branco, que a mala, é bugada, ali no meio, o terceiro airdrop, foi, no carro sedã, amarelo, que disparou o alarme ali, o quarto ali dentro, e aqui, ali, era o quinto airdrop, e agora, partiu, colocar em outra, área de quarentena, não tem como, colocar nessa mesma, porque ainda não saí dela, aqui fora, quando eu sair, as vezes, aparecem, três cuspidores, e dois brutos, e dois brutos, vamos ver se eles irão aparecer, ou não, não apareceram, eles costumam aparecer aqui, dois cuspidores aqui, um na frente dessa van, da ambulância, o outro aqui, na frente desse carro aqui, um bruto, ao lado, desse motor aqui, não tem como, interagir não, não tem como, do lado desse motor aqui, perto desse motor aqui, outro cuspidor aqui, aqui dentro, e o outro bruto, fica, aqui fora, deixa eu colocar de volta, nessa, mesma área de quarentena, que eu joguei, pronto, será que eu subi nível, algum nível de sobrevivente, quase, quase subi o nível, vou no vendedor, que tem aqui na frente, e aonde eu comecei, na área segura que eu comecei, não tem vendedor, geralmente, geralmente a noite aparece lá, um vendedor aleatoriamente, não é um vendedor permanente, rimei mais de uma vez, sem querer, ah, não, não tem, ah, tem, apareceu o ícone do vendedor, eu tenho um negócio pra você, outra cartana poderosa, eu já tenho ela no estoque, já comprei ela, e amanheceu, já, vou comprá-la, não, vou ficar com duas armas repetidas, ah, posso comprá-la sim, calma aí, posso comprá-la, ei camarada, por aqui, meu nome não é psiu não, cara, cara, o meu nome é game shooter, vou vender, vou vender aqui a arma, as armas aqui, vou comprá-la, pra craftar, armas de DLC, pronto, comprei, você precisa de algo, fico aberto 24 horas, tá bom, ganancioso, o que eu precisava, já peguei já, já comprei, na verdade, melhor dizendo, nessa outra área segura aqui, tem também, não vou voltar pra trás, pra poder ir no mini evento, né, ai, cai certinho, que beleza, me amar quando eu faço isso, não tem arma de nível aranja, preciso de munição, não, você não sobe, isso, da escopeta, a guarda está cheia, ai, o outro vendedor lá, tinha, flechas explosivas, se eu não me engano, eu dei mole, depois eu compro, se eu não conseguir comprar, é o crafito, galera, vou, até o intendente, na torre do greck, pra poder entregar, os airdrops, que eu coletei, nas áreas, nas últimas áreas, de quarentena, de tobe ai, meu filho, incluindo essa, que eu acabei de jogar, pra poder subir de nível, né, não sei se eu vou subir, logo dois, ou se eu vou subir, um só, e você que eu vou subir, já, só pertinho de subir, e tem mais uma área, segura, e tem outro vendedor, não vou perder tempo, em roubar nada, mais um que me chamou, de psil, mais pregos, e o psil, pangaré, tem algo de bom ai, não tem nada, nenhuma arma de nível, laranja, vou fazer barulho sim, vou fazer muito barulho, na área segura, ai, já vem uma pecha aqui, sobe, mete o pé, para não, só para na área segura, só na torre do buraco, ai, basicamente cansei ali, pistola alemã, não, vem cá, tem um negócio especial, para você, é mesmo, pangarézão, estou vendo aqui, tem flechas explosivas, beleza, beleza, eu vou dar uma olhada, quantos airdrops, que eu tenho, 17, será que eu vou subir, dois níveis, completar, essa árvore de habilidade, galera, assim, que completar, a primeira árvore, de habilidade, das três principais, aqui, sobrevivente, agilidade e força, libera a árvore lenda, vou até entregar, aos poucos, entregar sete, para ele, depois entregar ele dez, vou subir um nível, você é um santo, eu não aguentaria, ficar olhando, nossas crianças, passando fome, vender essa bagaça, será que eu vou subir mais um nível, 82, agora, são 475 pontos, é muita coisa, mas que eu vou subir não, isso significa que podemos sobreviver, pelos próximos dois dias, muito obrigado, muito de nada, intendente, faz porcaria nenhuma, o dia todo, sentado, ai, cheguei a pegar escudo, é, só tem essa habilidade, para liberar mesmo, não uso escudo, criação de escudos, não uso essa bagaça, quer descartar o escudo aqui, não tem valor comercial, para poder vendê-lo, tchau, 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 ah, ah, vendê-lo, esse cutelo, e os itens valiosos, você não vai encontrar melhor negócio em toda a Haran, é mesmo, pangalézão, chatão, deixa eu me afastar dele, para ele ficar falando no nosso ouvido, eu vou craftar essas duas armas, isso aqui eu gosto de jogar com ela, vou colocar aqui, mercenário, mercenário, vou aumentar, a durabilidade, nível 2, isso, um arruaceiro, agora só, incremento que tem nível 2, templário, nível 2 de manuseio, arruaceiro, vou colocar um encrenqueiro, nível 2 de dano, nível 1 de manuseio, pronto, os 3 atributos, dano, manuseio, hidrabilidade, ficarão com níveis 3, beleza, e agora a katana poderosa, já tenho ela no estoque, vou craftar, essa espada que me amarra nela, dá o do saldo do tigre, sendo que a katana poderosa, é uma arma, leve, de duas mãos, e, esse, essa arma aqui, dá o do saldo do tigre, é uma espada, de uma mão só, para mim, é a melhor arma do jogo, porque bate bem mais rápido, armas, de uma mão, arma leve, de uma mão, falando rápido, parece que eu falei o nome da fruta, né, a mão, de uma mão, colocar um gladiador, nível 2 de dano, colocar aqui, arruaceiro é nível, 2 de dano também, e manuseio, e agora colocar um titã, aumentar só 5, vai, foi, 1.478 de dano, a katana, se não me engano, está com 1.479, no estoque, 1.479, é isso mesmo, você entra, e você também, é mesmo, pangalhazão, chatão, colocar o rifle, de volta aqui, no lugar da espingarda, dá uma confirmada aqui, está tudo ok, 778, 84, não gastei arma nenhuma, dessa vez, também usei mais, o arco, com a flecha explosiva, e a escopeta 12, que lambi, os volatres, lambeiro, os volatres, melhor dizendo, galera, essa foi a gameplay, da área, de quarentena, que joguei, estacionamento subterrâneo, e encerrei, as áreas, de quarentenas, aqui no mapa, favelas, voltarei em breve, na próxima, área de quarentena, que será, no outro mapa, na cidade velha, há várias coisas, para serem feitas, aqui na torre, eu espero, que você tenha um tempo, para checar o quadro, não, não, até lá, que você tenha um tempo,